Gunner, acima de tudo! O que que você quer? Vamos comemorar que ele vai ser eleito! É uma festa, né? Vão metralhar o Holt nessa porra. Foi o que eu pensei. Tu gosta de aparecer, né não? Quer ser ministro, porra? Então me mostra o que que você tem aí, cara. Não tô ouvindo, porra! A segunda emenda fala que o povo tem que tá armado! Vou te contar uma coisa pra você. Tô impressionado. Porra, a questão é que os ruacés estavam precisando de atirador que nem vocês. Eu aposto que o Gunner ia gostar de te conhecer, hein? Ou até se esse seu mentor. É uma honra, sério. Mas eu vou ter que recusar. Não é pra mim. Positivo. A gente se divertiu hoje. Bebemos juntos.